Meu amor, eu sou tão feliz, vem pra seu lado, quero ficar, e cantando eu vou viver, pra muito carinho lhe dar. Meu amor, eu sou tão feliz, vem pra seu lado, quero ficar, e cantando eu vou viver, pra muito carinho lhe dar. Um sorriso de criança, uma lágrima rolar, são instantes de ternura que você veio mostrar, as belezas deste mundo, como o sol e o luar, não são nada meu amor, quando eu vejo seu olhar. Meu amor, eu sou tão feliz, vem pra seu lado, quero ficar, e cantando eu vou viver, pra muito carinho lhe dar. Viva a vida, viva a vida, com alegria, viva a vida. Bom dia, meu amor, um bom dia sim também, ao senhor eu quero dar, e as pessoas abraçar. Vejo o mundo tão contente, mil casais a namorar, alegria em tanta gente, dá vontade de cantar. Meu amor, eu sou tão feliz, vem pra seu lado, quero ficar, e cantando eu vou viver, pra muito carinho lhe dar. Viva a vida, viva a vida, com alegria, viva a vida. Viva a vida, viva a vida, com alegria, viva a vida, com alegria, viva a vida.